Fala galera, Salve Yano aqui, bem vindos a mais um vídeo. Esse vídeo aqui eu vou estar jogando Duelos Galácticos na minha conta, beleza? Um aviso bem rápido antes de iniciar aqui as partidas. Pessoal, a partir do dia 20 do mês passado, eu parei de jogar Duelos Galácticos aqui na conta e estava entrando na conta só para fazer o básico do básico, beleza? Porque eu comecei a jogar God of Genesis, Nanatsu Taisai e, entre outras coisas, que acabou atrapalhando de eu jogar, tá ok? Estou voltando aos poucos a jogar aqui, principalmente os Galácticos, tá? E eu espero que esse mês eu jogue muito Galáctico e traga vídeo para vocês do Galáctico aqui. E, claro, outras coisas também sobre o CDZ, beleza? Peço desculpas por esse tempo ausente aí, tá pessoal? Mas é problemas da vida e não tem como controlar isso, beleza? Bom, então vamos lá. Você pode ver que eu estou ouro aqui, pessoal, porque como eu falei a vocês, eu parei no Diamante, né? Parei no Diamante no mês passado ali. A partir do dia 20, cara, eu parei de jogar, né? Aí já estava ali em Diamante e como eu não joguei mais de DG, como resetou, né? Hoje, dia 1º aqui de julho, acabei descendo ali, tá? Mas, de boa, cara, esse mês a meta é pegar Lendário e tentar focar mais na conta. Bom, eu não sei os personagens que esse cara deve ter, mas eu vou banir o Hypnos. Pessoal, ainda não peguei Hypnos e mesmo se eu pegar eu não vou conseguir upar ele, tipo... Quando eu falo upar é upskill, tá? Porque todos os livros que eu tenho eu gastei no Shiryu, beleza? O cara baniu o Shaka, velho? What the fuck, mano? Mas eu nem uso o Shaka. Meu Shaka está lá parado desde o dia que eu peguei, hein? Beleza, ele tem Shiryu... É, ele tem uma comp bem boa, cara, bem forte. Tem Shiryu, tem aqui o Shura, o Papillon... Isso aqui não vai ser fácil não, mano. Beleza, isso aqui não vai ser fácil não. Ele baniu meu Shaka. Bom, Evil Saga não vai ser tão eficaz, né? Evil Saga não vai ser eficaz, então... Tirando Evil Saga, eu vou colocar aqui o meu Shiryu. Deixa eu ver aqui se eu coloco... Acho que eu vou colocar o Milo, pessoal. No lugar da Juni, mano. Será que fica bom assim, Milo no lugar da Juni? Acho que tá bom, né? Não sei se vai ser tão eficaz aqui. Eu acho que posso ser que eu perca pra esse cara. Ele tá bem legal. Bem forte. É, vamos ver o que é que vai dar. Eu podia colocar o Doku também, mas... Não sei. Eu tô pensando em colocar a Saori também. É, vamos assim, vamos assim. Vamos assim. Vamos ver como é que vai dar isso aqui, pessoal. Mas... O Shura dele vai ser um empecilho aqui pro meu Shiryu, né? O Shura dele deve estar de reparo com certeza, então vai acabar atirando aqui. Deixa eu até olhar, ó. É, tá de reparo e tá até melhor do que o meu, cara. O upskill dele tá bem melhor do que o meu. O meu tá, tipo, aqui tá 4 no reparo. E aqui tá 2, eu acho. Acho que é 2. 2 ou é 1, não sei. Eu acho que é 2. Deixa eu ver aqui, ó. Ah, é 2, tá vendo? Apesar de eu estar com pouco mais de ataque, mas é pouca coisa. Então, pela upskill que isso aqui tá 2 níveis a mais, ele já tem uma vantagem bem maior, tá? Mas beleza, pessoal. Ó, ele desacelerou aqui o meu... O meu Shura, né? Ele tentou deixar atrás do Shiryu aqui. Ele foi bem esperto aqui, tá? Foi bem esperto. Vou passar pra cá. Passar pra cá, eu passo pro Milo. Passar pra cá, vai. Passar pra cá. E vou desacelerar aqui, cara, a luna dele. Espero que a luna dele esteja... Bem próxima aqui. Menos de 30, porque assim eu consigo jogar lá pra trás. Deixa eu ver aqui. Ah, ele tá usando o Yoga, né? Eu nem me liguei, cara. Nem me liguei. Tá usando o Yoga, beleza. Caraca, o dano, mano. Nossa, perdi meu... Cara, eu perdi meu Shura na primeira rodada, mano. Nossa, gastei um de energia à toa no Shura, né? Não achei que o Shura dele ia matar o meu. Podia ter jogado pro Milo. Ia ser muito mais eficaz ter jogado pro Milo. Caraca, brabo, hein? Brabo, brabo, brabo. Tentar tirar de campo aqui, velho. Esse personagem chave. Tentar jogar a teia aqui. Ver se vai pegar a teia. Pegou a teia, isso é bom. É, aqui não vai ser tão... Tão legal, não. Mas eu tenho que derrubar... Eu tenho que derrubar esse Yoga Pog. Eu tenho que derrubar, pessoal, aquele... Aquele Shura, né? Eu quero ver com a formação boa contra o Shiryu. Mas vamos com calma, vamos com calma. Bom, aqui, cara, eu não vou... Não, na verdade, eu vou. Pera aí, pensa bem. Pode ser que depois eu derrubar esse Duco, viu, pessoal? Deixa eu ver aqui. Ele passou pro Duco. Ele já quer atacar com o Duco. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou cobrir aqui o meu Milo, tá? Vamos lá. Pra ele não tirar aqui a ação extra da Luna. Então, vamos ver como é que isso aqui vai dar, pessoal. Cara, eu vou atacar quem? Atacar o Duco. É, vamos atacar o Duco. É, mas aí se o Duco está aqui, eu tô... Não, vamos atacar o Duco, vai. Beleza, esse aqui é o Duco. Caraca, mano. Olha, tá com desacelerar e tirou bastante vida do Duco, hein, pessoal. Tá desacelerar. Caraca. Se tivesse com o Felina, eu acho que provavelmente... Poderia ter levado, hein, cara. É 50%, né, a Felina? Olha aí, isso é legal, hein. Beleza, eu acho que foi um erro dele ter jogado pro Duco a cruz aqui do Yoga. Eu acho que ele vacilou. Ele vai matar a Luna. É, eu iria na Luna, né. Iria na Luna pra garantir. Ele vai cobrir o Duco, mano. Sendo que se o Yoga puxar, ele tá muito ferrado. Beleza. Ah, não, puxou. Cara, vamos lá, cara. Esse Duco aqui, ele vai vir com tudo. Puxou. É, e se puxar de novo, já era o Duco dele, mano. Deixa eu ver se vai puxar. Puxou, já era o Duco. É, ele jogou mal aqui. Nossa, ainda ganhou uma ação extra, mano. Nossa, muito bom, cara. Perfeito, perfeito, perfeito. Ele jogou muito mal, pessoal, essa daqui. Porque simplesmente ele podia ter pegado a cruz do Yoga e ter jogado pro Papillon. Ou até mesmo pra Atena, cara. Ia ser muito mais eficaz. Aqui ele errou feio, tá. Ele jogando pro Duco ali, mano. Ele praticamente fez com que eu matasse o Duco dele, mano. Então, foi de boa. E ele que entregou essa partida. Segundo oponente, pessoal. Vou tá tirando o Hypnus também, tá. Vou tá tirando o Hypnus. Ele tirou o meu Shura. Não tinha o Hypnus. Mas tem Shura. É, beleza. Vou jogar de... Podia tá colocando o Nivousaga. Mano, eu gosto muito do Nivousaga. Um dos personagens mais preferidos que eu tenho. Tá. Hum, tô pensando aqui o que eu colocaria no lugar do Shura. O Doku. O Doku no lugar do Shura. Deixa eu ver se o Doku se encaixa aqui. Ah, é, não fica bom. O Doku fica bem atrás ali. O que é que ficaria aqui, mano, na frente? Aqui não vai ser tão bom, não, pessoal. Você tem que ficar, não. Pode o seguinte, então, tirar a lona. Beleza, acho que posso ser que eu joga assim. Acho que eu vou jogar assim. Se eu me colocar aqui, eu... Mas eu não vou colocar ele, não, mano. Joga assim, pessoal. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver como é que vai ser esse desfecho aqui, cara. Vamos lá, pessoal. Felizmente, o... O Shiryu vai estar defendendo o Milo e aqui o... Caraca, meus personagens estão bem rápidos. Simplesmente, o único personagem dele que está rápido ali, cara, é a Saori. Mas, mesmo assim, ó... O restante aqui vem tudo na frente. Isso aqui é bom. Isso aqui é muito bom. Tentar desacelerar aqui. Vai ficar atrás. Ficou atrás. Não, não. Ficou. Delícia. Passar pra cá. Eu acho que pode dar muito bom, tá, pessoal? Pode dar muito bom, cara. Porque tá lento o personagem dele. E, tendo lento, isso aqui dá uma abertura pra... É podia ter marcado, né? É porque é o costume, cara, de atacar. Mas, beleza. Isso aqui não vai atrapalhar tanto, não. Tem seis personagens. Tem cinco personagens que eu marcar, então... Ele bater no que eu marcaria, ia ser... Mano, eu vou nessa Saori, tá? Vou nessa Saori. Saori, eu acho que é a que mais me atrapalharia. Ah, eu tô com desacelerar aqui. Eu não sabia. Tô com desacelerar, então... Quem é que tá usando fada, mano? Ih, não tem ninguém com fada aqui, não, hein? Ainda bem que a energia deu certinha, cara. Mas não tem ninguém com fada aqui, não, cara. Caraca, não levou porque ele ativou ali, ó, pessoal. Levou. Porra, deu 11 mil mais... Oito, eu acho. Caraca, o papel no básico, mano. Já levou a Saori do cara no primeiro turno. Olha que Saori é tanquinho, viu, pessoal? Personagem bem tanque. Vamos lá, cara. Isso aqui vai dar bom. Meu Deus, o que é que esse cara... Ah, não, beleza. Eu tenho a desacelerada. Mas mesmo assim, eu acho que valeria mais a pena ter passado por Milo. Por Milo na próxima rodada, jogar ali, batendo duas vezes, né? Garantia. Vacilo, velho, vacilo. Achei bem vacilo. Meu Doku tá com três. Doku tá com três. Posso tentar deixar pro Doku, pessoal. Vai que o Doku ataca, né? Tentar deixar pro Doku aqui, vai lá. Olha lá, atacou. Bom, mano. Então meu Doku vai bater nessa, pessoal. Doku vai bater nessa, cara. Se prepara pro Doku. Eu não vou usar o meu... Deixa eu passar pra cá. Eu não vou usar o meu... Meu personagem aqui, tá? Porque senão vai ter energia pro Doku. E eu quero que meu Doku bata. E pra garantir que meu Doku vai bater, pessoal, eu vou aqui, ó, até cobrir ele. Porque o... Porque o... Porque o... Meu Deus, cara. O Mister ali dele vem antes, tá? Então, garantir. Cara, aqui eu tô pensando se eu vou nesse Doku. O que é isso que esse Doku tá brabo, pessoal? Caraca, o Doku tá brabo, mano. O Doku tá brabo. Tá cinco, pessoal. Não sei se eu garanto de levar ele. Ou não sei se eu vou em outro aqui, mano. É, o Doku tá brabo, mano. Acho que eu vou garantir de levar o Doku. Se é a melhor jogada. Deixa eu ver aqui. Eu acho que... Não sei se meu Doku levaria esse papião de uma vez. Ou ativaria. Tá com 30 mil, né? 30 mil não é muita coisa. Se fosse 35 a 40, aí sim. Então, meu Doku também não tá ruim. Vou mostrar aqui a vocês, ó. Meu Doku tá 4. Tá com mais de 8 mil aqui de ataque extra. Então, meu Doku tá batendo. Eu acho que meu Doku... Dá pra levar o... Eu vou levar o Doku dele, pessoal. Não vou... Eu não vou... Arriscar, não, tá? Levar o Doku dele. Eu não vou tá ativando... Não ativar ali o reparo do Doku, né? Pra tentar dar um dano extra. Até porque aqui eu tô jogando safe. Aqui tá seguro pra mim. Então, é de boa. Então, eu preferi levar logo o Doku dele. Lembrando que... O meu Doku não ativou o pessoal... O Cosmo lendário ali, que é o Vibra. Porque o personagem dele tava mais dentro do meu. Tá? Beleza. Quanto tempo eu tô batendo no meu Doku? Não, bateu no Shiryu, mano. É, não sei se é uma boa ideia bater no Shiryu, cara. Mas, beleza. Também não tem muita coisa que ele faça aqui, não, né? Agora ele resolveu bater no Doku. Né? Agora pensou em bater no Doku. Beleza. Ele levou meu Doku fácil, fácil aqui. Cara, eu vou tentar matar isso aqui, porque... Matou, levou. Mano, olha a Atena, meus amigos. Mas também é o reflete que deu, né? Olha a Atena, cara. Brabo demais, cara. Brabo demais. E ela tá com desacelerar. Se ela tivesse com Felina, o dano, com certeza, ia ser bem maior. A gente ia marcar ali. Vamos marcar o Papião, vai, pessoal. E vamos ver se dá pra levar aqui o Papião. Não, meu Milo não vai levar, não. Principalmente porque tá curando aqui. Pode ser que leve. É, não levou. Mas, beleza. O meu Papião vem antes, então meu Papião se encarrega de finalizar aqui. Beleza. Olha lá, ganhamos duas, tá? Esse daqui foi um pouco mais... Mas, pouca coisa mais difícil do que aquele outro. Mas, foi bom. Foi bom. E, pessoal, olha só. Peguei Platina, cara. Platina, cinco aqui, duas estrelas já, né? Pra quem tava ouro. Pessoal, essa daqui é a terceira e última partida desse vídeo, beleza? Vou tá banindo o Hypnos também. Apesar de que eu acho que esse pessoal que eu tô pegando aqui não tá jogando de Hypnos. Porque eu tava vendo a live do King, né? Ele jogando. E ele não viu ele pegar Hypnos. Então, eu não sei por que eu tô banindo o Hypnos. Eu acho que é por respeito ao Hypnos, tá? É por respeito. Ó, tá vendo? O pessoal não tem. Então, seria mais fácil ter banido aqui um Shun, um Shun Hades que me atrapalha. Nossa, o cara tá 60, cara. Nossa, esse cara aqui vai me mastigar, mano. Esse cara vai me mastigar. Beleza. Ainda bando um personagem que o cara não tem, né? Mas, de boa, cara. Vamos ver o que é que dá pra fazer. Eu vi que ele tava usando a Nero, né? Tava usando a Nero. E aqui... Ah, acho que o Shura vai entrar aqui, cara. O Shura entra. Aí eu tenho que tirar aqui o meu... O meu Shun Hades e colocar aqui minha Luna, né? Tô pensando aqui, deixa eu ver. É, porque... É, problema aqui, pessoal. O problema é a Nero que ele tem, né? A Nerozinha vai encher o saco. Quase certeza ele vai usar a Nero. Tenho quase certeza que ele vai usar a Nero dele. Bom, não tem muito o que mais fazer. Eu acho que eu vou assim mesmo, pessoal. É, eu vou assim mesmo. Vai lá. Vamos lá. Podia estar usando a compa de Evo Saga. Mas Evo Saga seria melhor aqui. Evo Saga seria melhor... Não, não seria melhor, não. É, ele não foi de Nero também. Tá legal, tá legal. Não tá ruim, não, pessoal. Tá usando o Shun. Ah, outro personagem que eu não peguei, pessoal, foi o Shun, tá? Infelizmente, eu não tinha nada pro Shun, cara. Tive que deixar ele passar. O Shun Divino ali, ó. É um personagem super meta, cara. Mas fazer o quê, né? Nem tudo a pessoa pode ter. Não tá usando desacelerar. Tá usando Felina, né? Que eu acho que é Felina. Felina. E o cara tá brabo. As skins aqui tá 4, 4, 5, mano. Só que ele tá usando aqui Lua Nova. Tá muito rápido. Cara, com Felina, eu... Ah, não sei, cara. Eu usaria o... É, vai dar. Ou não? Acho que não vai dar, na verdade. Pelo menos eu vou destacar, vai, pessoal. É porque... Não tem ninguém aqui que esteja usando... É... Usando o Fado do Panto, né? Isso é um vacilo meu, cara. Um vacilo muito grande. Ah, não. Ela tá usando. É. Ah, tá certo. Tá certo. Eu tô aqui na paranoia aqui. Bom, vamos... Vou desacelerar aqui esse personagem aqui, ó. Não, na verdade, pera aí. Vai, vai. Olha lá, fica atrás. Tá bom. Já ajuda, já ajuda, cara. Bom, vamos... Deixa eu ver aqui quem é que eu vou estar estacando, pessoal. Estacar aqui. Vou estacar em quem mais? Estacar ali, vai. Beleza. Vamos linkar aqui, né? Então, protegido ali. Bom que ele não tá de Shura. Isso é muito bom pra mim. Tá? Ele não tá de Shura. Então, meu Shiryu consegue... Uma sobrevida maior, né? Aqui, ó. E eu vou marcar o Shura porque... Esse cara, ele vai com certeza que ele bate no meu Shura ou no Doku, tá? Acho que o papinho, ele nem pensa, não, tá? Olha lá, bateu no Shura. O que que eu disse a vocês, pessoal? Isso é muito bom, cara. Isso é muito bom, mano. Eu tenho que ter muito cuidado com esse... Com esse Shum aqui, mano. E eu tô vendo aqui que ele tá utilizando, pessoal. Ele tá utilizando aqui a... A espada lá, a lança, né? Na verdade. Dá pra ver aqui. Então, eu já uso a lança. Então, bater. Não há mais tempo. Deixa eu ver como é que tem esse Shum dele aqui, mano. O Shum dele tá 243. Não sei falar vocês se esse Shum aí seria muito bolado. Ah, beleza. Ainda bem que aqui, pessoal, ele não tá... Um personagem que redireciona um ataque. Como seria o Yoga Pog, tá? Isso aqui é muito bom. Cara, eu acho que ele vai levar minha Luna. Ele tem potencial pra levar... Ah, mas ele não tem mana. Ele tem potencial pra levar a Luna, mas não tem mana. Isso é bom pra mim. Isso é muito bom, na verdade, cara. Meu doco... Não, eu vou... Vou jogar com esse aqui mesmo. Então, deixa eu ver aqui, pessoal. Quem que eu atrasaria? Atrasar aqui, vai. Ah, eu vou jogar com esse aqui mesmo. Eu não tenho tempo. Não há mais tempo! Evolução 2! Não há mais tempo! Não há mais tempo! Vá! Vá! Não há mais tempo! Vá! 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 Já não dá! Eu vou colocar uma segunda marca no meu personagem aqui, parabéns. Meu papinho já veio, isso é bom. Nossa, o Doku dele já joga? Não, o Doku dele não joga. Tem que ter cuidado, mano, que esse Doku não pode jogar, não. Se ele jogar, eu estou ferrado. E o Doku dele vai... Eu acho que ele vai atacar, né? É, atacou. É, segura a facada. Ae, segura a facada, amigo. Você... Toma aí, ó, facada bonita, cara. É, mano, aqui o Ashita ganha, eu consigo levar de boa o... Consigo levar de boa o... Não, não nasceu. Caralho, ele não nasceu, mano. Se fosse ele, eu tinha nascido para tentar levar aqui. Ah, não, você não vai... Deixa eu ver. Ah, beleza, ela já atacou. É, mais um milo dele aqui, cara. Hum... É, vamos bater aqui, velho. Hum... Bom, aqui, velho... Aqui é curar, cara. Não tem o que fazer. Aqui é curar. Curar e eu acho que vou... Cobrir aqui, ó. Meu Doku lindão, cara. Vou cobrir o Doku. Tá, vou cobrir o Doku. E vou me curar, pessoal. Pronto, curei. Assim eu garanto, né? Uma sobrevida a mais em campo. O cara ainda acertou, mano. Nossa, que malucão, cara. Cara, meu Deus, mano. Beleza, levei ali. Ah... Cara, eu vou logo nesse milo, pessoal. Esse milo não encheu o saco na próxima, tá? Logo nele. Pronto, o milo já foi morto. Ele consegue, eu acho, matar o meu Shuren, o meu Doku. É, segura a facada braba aí, filhão. Segura a... Oh, apesar que os personagens dele, pessoal, tava com muito HP, cara. Tá com muito mais HP que o meu. Segura... Segura a facada braba, filho. Segura aí. É, aqui eu já ganhei, já, né? Cara, duelão. Duelão, uma partida muito boa. Eu ia executar ali com a Athena, né? O Papillon. Duelão, o cara 60 ali, mano. Os personagens bem tanque, porque... O Doku dele tava com 32. O Shun dele aqui tava com 37. E, cara, praticamente, o Doku tá com quase o HP aqui, pessoal, do meu Shiryu, mano. O Doku. Sendo que Shiryu é o maior tanque. Caraca. Show. Só que eu acho que ele veio com a comp, assim, errada. Personagens erradas. Porque ele poderia ter vindo com o Yoga Pog. Mano, o Yoga Pog sozinho ali teria me causado 50% dos problemas, tá? O Yoga Pog com certeza sozinho ali iria me arregaçar. Outra coisa também, pessoal, é que eu acho que seria mais eficaz pra ele ter utilizado o Manto, né? Porque ele tem um personagem chave ali. Que precisava ficar vivo em campo, né? Que seria o caso do Shun, né? Seria, tipo, um personagem que... Depois que ele absorveu bastante dano atacar, seria me dar um trabalho muito grande, cara. O Shun aqui. O Shun divino, né? E praticamente era isso. Então eu acho que a comp dele tá legal, tá? Mas se ele colocar os personagens certos ali... É... É GG, cara. É uma comp muito forte, cara. Muito, muito forte. Eu tô aqui no Se. Eu tô aqui. Pois transforma isso. ��igadores.